Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estou animado porque hoje vou ver o Atlético e logo estou animado porque hoje é dia de Atlético Fluminense no Maracanã e o canal 3 pontos estará lá em busca de um milagre, já diria o filme do Will Smith, né? Acho que é o Will Smith, enfim. De qualquer forma, a gente vai precisar pontuar. Acho que não tem muita dúvida. Pontuando, a gente ultrapassa o Corinthians, não sai da zona de abaixamento, mas também fica numa situação mais confortável para na próxima rodada, aí sim, a gente tentar ultrapassar o Vitória ou o Fluminense, enfim, tentar sair dessa zona tão ingrata que é a zona de abaixamento e apesar do torcedor do Atlético não estar tão confiante, acho que a gente tem que mirar a vitória, acho que a gente tem que mirar um resultado positivo, acho que a gente tem que mirar um resultado que nos dê um pouquinho de tranquilidade no Campeonato Brasileiro e para isso, em um jogo tão equilibrado, em um confronto tão direto, o Atlético precisa se atentar aos detalhes. E num confronto entre Atlético e Fluminense, para mim, qual é o principal detalhe? O gol. O gol que é o momento mais importante do futebol, né? O gol, ele vem fazendo com que a campanha de Atlético e de Fluminense seja uma campanha ruim. Se você for levar em consideração, antes do campeonato começar, nem Atlético nem Fluminense imaginavam que a realidade seria uma briga contra o rebaixamento. O Fluminense fez um primeiro turno péssimo, o Atlético faz um segundo turno péssimo e hoje os dois se encontram numa posição ainda ameaçada. O Fluminense ok, com mais chance de sair, mostrando desempenho melhor, o Atlético mais preocupado, mas não deixei de ser uma situação que os dois se encontram em um contexto de perigo, em um contexto de ameaça. E eu vou trazer alguns números para vocês, para a gente entender mais ou menos como a falta de gols, como o ataque de Atlético e Fluminense não vem sustentando a chance deles fazerem uma boa campanha. Confronto do segundo time que menos finaliza, que é o Fluminense, com o segundo time que mais finaliza. Esse é um ponto interessante também para a gente analisar. O Fluminense é um time que chega menos no ataque. O Atlético é um time que finaliza mais, acho que é um número muito potencializado pela passagem do Martim Varina aqui. Não vejo o time do Lúcio com tanta facilidade para chegar na frente. O grande ponto é, o Fluminense é o segundo pior ataque e o Atlético é o quarto pior ataque. E é muito doido, né? Porque quando a gente começa a temporada, a gente olha para o Atlético e o Fluminense e a gente imagina, Bom, o time que tem Maestriani e o time que tem Germancano, são times que naturalmente vão ter ataques fortíssimos ao longo da temporada. O Germancano não é nem sombra do jogador que foi na temporada passada. E o Maestriani é a grande decepção da temporada do Atlético. Contratado para ser um protagonista e em nenhum momento consegue assumir essa posição de protagonista. Então, olha a discrepância do que se imaginava em relação a Germancano e a Gonzalo Maestriani. E o que eles realmente vêm entregando é uma discrepância realmente muito grande, tanto em números quanto em desempenho. Se você for parar para pensar, mais 5, 6 gols do Maestriani, mais 5, 6 gols do Cano, botaria o Atlético e o Fluminense numa situação completamente diferente. Mas assim, é uma realidade. No Z4, dos piores ataques, Fluminense e Atlético estão nessa situação. Então, é muito doido, né? Porque o foco das cobranças mais graves do time do Atlético são em relação à defesa. Mas o que não vem entregando é o ataque. Tanto que a escalação do Nicão, eu acho que é muito nesse sentido de um jogador que vem entregando gol. Participa de gol contra o Racing, duas participações de gol contra o Corinthians. Desde que o Lúcio chegou, já são três participações em Gorduricão. Precisa jogar. Precisa estar ali. Mesma coisa que o Cuede. O Cuede é um cara que cria bastante, está a todo momento gerando jogo. Precisa estar ali. O grande ponto é que o Atlético não tem esse finalizador que nos traga esperança. E a gente sabe que esse finalizador não é o Pablo. E a gente sabe que esse finalizador não é um jogador que não marca a não sei quantos jogos. Então, para a gente, fica numa situação ainda mais de desconforto. Porque, por exemplo, o Fluminense tem o Cauã Elias. O Cauã Elias, que é um garoto da base, ele tem sete participações em gol nos últimos 19 jogos de campeonato brasileiro. Se você somar Maestriani, se você somar Lucas Diori, se você somar Pablo, são três participações em gol. As três do Lucas Diori. Então, assim, é assustador como o Atlético entrou numa seara ofensiva pouco produtiva e como os centroavantes não levam perigo. Então, quando a gente começa uma análise pensando não no Maestriani, um dos maiores salários da equipe, não no Pablo, um dos ídolos da equipe, não no Diori, um dos ídolos da equipe, mas no Emerson, que é um garoto que vem se destacando no sub-20, é levando o exemplo do Fluminense. O Fluminense teve coragem de apostar no jovem, o Fluminense teve a coragem de apostar na base e é um dos times que mais tem essa coragem, essa capacidade no futebol brasileiro. E o que aconteceu? O Fluminense teve o retorno. Então, assim, a gente vai fazer a campanha. A gente precisa ouvir o campo e o campo está sendo muito claro que os nossos jogadores de ataque são extremamente improdutivos. O campo está sendo muito claro que os nossos jogadores de ataque são extremamente pouco efetivos. Então, assim, para o confronto contra o Fluminense, a impressão que dá é que quem marcar o gol vai ganhar. A gente está indo novamente para um faroeste. Atlético de um lado, o Fluminense do outro. Quem rodar ali o revólver na mão e atirar primeiro, provavelmente vai ganhar, porque são dois ataques frágeis. O grande ponto é que o Fluminense se defende melhor. E o Atlético, eu acho que ele abre mão de armas ofensivas, ou pelo menos armas de construção, que eu não sei se ele deveria abrir. Quando a gente tem João Cruz, Esquifel e essa pele no banco, a gente está falando de três dos jogadores mais talentosos que o Atlético tem. A escalação que o Lúcio, ele aposta, eu não acho um erro apostar em cão, não acho um erro apostar em coelho. Mas você abrir mão desses três caras, aí eu não vejo muito sentido. João pode tirar coelhos da cartola como já tirou. Zappelli pode tirar coelhos da cartola como já tirou. O Esquivel no último jogo deu assistência. Então, assim, se você não está num bom momento ofensivo e você abre mão de talento, você, na tendência, vai continuar com o momento ofensivo merda. Então, assim, é um contexto, cara, que me preocupa legal, assim. É um contexto que me preocupa legal. Além dos outros fatores, né? Principalmente o fator mental. O Fluminense, num momento de muito mais confiança do que o Atlético, o Fluminense num momento de muito mais força competitiva nesse sentido que o Atlético. Isso aí, acho que ninguém tem muita dúvida que se você for comparar as duas equipes, o momento do Fluminense é muito mais favorável do que a gente tem hoje do nosso furacão. Mas, enfim, né, minha rapaziada? É, torcer pra dar certo. Torcer pra hoje a gente fazer um grande jogo. Torcer pra hoje a gente ter um grande momento. Mas, assim, o ataque me preocupa. O ataque me preocupa. E acho que tem que ser o foco pra próxima janela. Só pra gente terminar, assim. O Atlético, nessa temporada, contratou três caras pensando no ataque. Comeu o Benite, que na teoria era um ponta que finalizava melhor, não tá nem mais no clube. O Maestriani, que faz uma temporada vergonhosa. E você tem também o Lucas Giorgi, que aí é um jogador limitado por si só. Então, o problema do Hulk já existia na temporada passada, de ser um time que cria muito e um time que marca pouco. O Atlético foi o segundo time que mais errou a finalização no Campeonato Brasileiro passado. O Atlético desse ano é um dos times que mais finaliza e é um dos times que menos marca. Então, tá muito claro como o Atlético é um time que falha na hora H. E falhar na hora H, todo mundo sabe que é péssimo. Enfim, é nóis.